Olá, hoje vamos falar sobre a comunicação e a sua importância para a sociedade. Ela acompanha o ser humano desde o seu nascimento. Lembra lá como você tentava se comunicar quando era pequenininho? Pois é, esta comunicação é processada todo o tempo, independentemente da forma ou da localização. O sucesso de toda atividade profissional e do profissional é uma comunicação eficaz. Sem a comunicação, princípio básico do ser humano, não poderíamos trocar informações, ideias, projetos e grandes sacadas. A comunicação é muito importante para as organizações, pois elas precisam estar em contato com os meios em que estão situados, com seus funcionários, o cliente interno. Que coloquem em prática estratégias que favoreçam ambos, o cliente interno e o cliente externo. E não somente visem campanhas publicitárias, ou seja, a tal da propaganda externa. As pessoas não vivem isoladas, nem são autossuficientes. Elas se relacionam continuamente com outras pessoas ou com seus ambientes por meio da comunicação. A comunicação é a transferência de informação e significado de uma pessoa para a outra. A comunicação é o ponto que liga as pessoas para que compartilhem sentimentos e conhecimentos. Toda comunicação envolve pelo menos duas pessoas, a que envia uma mensagem e aquela que recebe. Entretanto, as organizações não podem existir nem operar sem essa comunicação. As organizações trabalham melhor quando oferecem informações sobre suas ações internas. É o tal do endomarketing, ou seja, focado no cliente interno, para o cliente externo. E na sequência vamos ver a importância da comunicação nos resultados de uma empresa. A comunicação não é só a troca de palavras, mas também de entender o que está sendo dito. A comunicação educa, influencia, persuade, seduz, lidera, gera resultados. Mas precisamos desenvolvê-la continuamente por meio de recursos técnicos e comportamentais. A comunicação falha pode trazer sérias, mas sérias consequências à equipe e à empresa. Empatando no desempenho e na produtividade dos profissionais e, obviamente, interferindo diretamente no negócio. No negócio da empresa e no seu negócio. Quanto menos informação as pessoas tiverem em relação aos processos da empresa, maiores são as chances para os boatos. Dentro daquele dito popular, quem conta um conto aumenta diversos pontos. E isso causa um estrago gigante. 70% a 80% dos problemas nas empresas são causados por falhas na comunicação. Quando ela está bem estruturada, pode gerar resultados fantásticos. Este desempenho mais efetivo se deve a três fatores básicos. Preste atenção. A integração à comunicação. Ela permite a troca de conhecimentos, ocasionando o aprendizado entre os colaboradores. A estratégia que permite que os clientes internos possam entender melhor a cultura organizacional. E saber o rumo da mesma. A motivação e a satisfação. É fácil imaginar que uma interação aberta favorece a satisfação e motivação do trabalho. Esses são aspectos importantes na comunicação nas organizações. Veja a necessidade de estruturar uma mensagem adequada ao seu interlocutor. Perceba se ela atende os aspectos de precisão, clareza e objetividade adequados ao público que você deseja atingir. Valorize a comunicação nas organizações e tenha um futuro brilhante dentro da empresa. Dentro da sua empresa. E já voltamos para ver melhor como se processa a comunicação. O processo de comunicação ocorre quando o emissor emite uma mensagem. Ao receptor, através de uma chamada. Por exemplo, pelo telefone. O receptor interpretará a mensagem. Que pode ter chegado até ele com algum tipo de barreira. Algum tipo de ruído. E a partir daí dará o feedback. Ou resposta. Ou retorno. Completando o processo de comunicação. Elementos importantes da comunicação. Emissor é aquele que transmite a mensagem. Receptor é quem recebe a mensagem. Mensagem é o conteúdo contido na comunicação. Canal é o meio pelo qual a mensagem é enviada do emissor para o receptor. Codificar é transformar num código conhecido a intenção da comunicação. Decodificar é decifrar a mensagem. Feedback. Corresponde à informação que o emissor consegue obter e pela qual sabe se a sua mensagem foi captada pelo receptor. Linguagem verbal depende do repertório de cada um. E é o que lhe permite decifrar e interpretar as palavras. Linguagem não verbal. Os movimentos faciais, corporais, gestos ou os olhares e a entonação da voz. Veja agora quais são os elementos não verbais da comunicação. Afinal, o corpo fala. Primeiro lugar, a expressão facial. Segundo, movimento dos olhos desempenha um papel muito importante na comunicação. Terceiro, movimentos da cabeça tendem a reforçar e sincronizar a emissão de mensagens. Quarto, postura e movimento do corpo. Os movimentos corporais podem fornecer pistas de estados emocionais. Quinto, comportamentos não verbais da voz. A intuação, qualidade, velocidade e ritmo da voz. Revela-se importante no processo de comunicação. Uma voz calma geralmente transmite mensagens mais claras do que uma voz agitada, ansiosa. Sexto, aparência. A aparência de uma pessoa reflete normalmente o tipo de imagem que ela gostaria de passar. Através do vestuário, penteado, maquiagem, apetrechos pessoais, postura, gestos, modo de falar e assim por diante, as pessoas criam uma projeção de como são e de como gostariam de ser tratados. Isso faz parte do tão famoso marketing pessoal do profissional. O maior cuidado deve estar em não produzir ruídos ao realizar a comunicação. E ainda tem mais. Vamos falar sobre as barreiras na comunicação. Já, já! Pessoal, todo processo comunicativo está sujeito a deformações. São as chamadas barreiras da comunicação, que afetam direta ou indiretamente a mensagem produzida. Existem seis tipos de barreiras da comunicação. Preste bem atenção. Primeiro, barreiras pessoais. Existem certos hábitos falhos na hora de ouvir envolvendo emoções. Por exemplo, política, futebol, religião. A gente sempre fala, sempre ouve. Vamos conversar, sobretudo, menos religião política. Segundo, barreiras físicas ou mecânicas. Ruídos nos ambientes internos e externos. Barulhos, sabe? Que interferem em uma boa audição da mensagem. Três, barreiras semânticas. Limitações e distorções da comunicação feita por meio de símbolos, como gestos, sinais e assim por diante. Quatro, fisiológico. Deficiência visual ou distúrbios na fala, por exemplo. Cinco, barreiras administrativas e burocráticas. Formas como as organizações processam suas informações internamente. Sexta, barreiras geográficas e étnicas. Culturas diferentes, regiões diferentes, países diferentes. São barreiras que podem mudar ou alterar a percepção da mensagem. Existem outros cinco tipos de males no processo de comunicação. A omissão de partes importantes contidas na mensagem. A distorção ocorre quando a mensagem sofre algum tipo de alteração, deturpação que afeta seu real significado. A sobrecarga, informação demais, sem qualidade, perdendo parte dela ou distorcendo seu conteúdo. Filtragem, refere-se à manipulação da informação pelo emissor. Percepção seletiva. Tanto o emissor quanto o receptor escutam seletivamente, com base em suas próprias necessidades, só o que lhes interessa. O sistema de comunicação das organizações flui basicamente por meio de duas redes. A rede formal e a rede informal. A rede formal é estabelecida de forma consciente e deliberada, ou seja, uma comunicação direta e pensada, organizada. A rede informal é aquela que surge no decorrer do tempo, quando o próprio sistema formal é suplementado, ou seja, a comunicação interna dos próprios clientes internos. E como são os fluxos comunicativos dentro da empresa? Tem o fluxo descendente ou vertical, a comunicação de cima para baixo. O fluxo ascendente, que é o processo contrário, de baixo para cima. O fluxo horizontal ou lateral é a comunicação que ocorre no mesmo nível. É a comunicação entre os pares e as pessoas situadas em posições hierárquicas semelhantes. Fluxo transversal ou longitudinal se dá em todas as direções, fazendo-se presente nos fluxos descendente, ascendente e horizontal, nas mais variadas posições da empresa. O fluxo circular abarca todos os níveis sem se ajustar às direções tradicionais. E não perca, na nossa próxima aula, vamos falar sobre os benefícios de uma boa comunicação. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto